A Marinha Com a minha 18 anos, decidi, contrariamente a algumas opiniões da minha família, ser militar. E dentro dos diversos ramos das Forças Armadas, achei que a Marinha era o ramo que mais se adequava ao meu perfil. A Marinha é um conjunto de saberes muito grande, porque junta saberes tecnológicos e das ciências exatas, com os saberes das ciências humanas. Nós relacionamos-nos com guarnições de navios, com muitas pessoas, e temos que ordenar essa atividade toda no mar isolados. Portanto, são experiências muito ricas a nível do comportamento humano. Portanto, a Marinha, como é um ramo que viaja muito no mundo e conhece diversas realidades, diversas culturas diferentes, isso também nos enriquece muito. De qualquer forma, tenho experiências muito interessantes dentro da Marinha, dentro dos submarinos. Fui comandante dos submarinos, fui comandante de uma fragata e, portanto, tenho uma experiência muito vasta que foi proporcionada precisamente pela Marinha. O que eu gosto de dizer aos jovens é que as oportunidades existem. O país tem muitas oportunidades, nós temos que fazer as escolhas certas e ter coragem para as enfrentar e ter esse desejo de fazer essas coisas na nossa vida, porque isso depois dá-nos uma grande alegria interior e satisfaz-nos imenso.